Você me ouve? Já me ouve? Eu ouvo, eu ouvo você direitinho Então se você me ouve, se todo mundo me ouve Eu posso falar que é sexta-feira e sextou na Sorema Tem música muito boa, como sempre aqui na Concha Acústica E a gente já vai falar pra você que quer dar aquele super presente pra sua mãe Vai ter uma atração imperdível aqui na Sorema A gente já deu um spoilerzinho semana passada e semana retrasada E agora a gente vai falar mais pra você sobre isso A gente não, a Cláudia, que já é nossa parceira aqui de sexta-feira Vem sextar com a gente toda semana Cláudia, o que tem hoje aqui na Sorema pra gente poder curtir a sexta-feira E depois a gente já fala do Dia das Mães, bom dia Bom dia, bom dia Fábio, bom dia ouvintes, bom dia pra todo mundo Bom, hoje sextou, né? Então hoje tem Concha Acústica aqui Na realidade é o do bar do Zezinho, dessa vez, né? E quem tá vindo é o Edu Martins, né? É um cara super 10, tem uma voz muito gostosa Eu acho que todo mundo já conhece ele Então, bora aqui pra Sorema Não paga nada, né? Como sempre Entrou Foi Se divertiu Bebeu alguma coisa E Paga o que você bebe, o que você come Só isso, cara Precisa ser sócio? Claro que não A Sorema faz quase tudo pra não sócio também É até difícil, né? Quando só tem pra sócio, né? E as pessoas até reclamam quando é só pra sócio, né? Mas dessa vez, não Como sempre As portas estão abertas pra você Vem, vem Vem Então dá pra cestar hoje na Sorema Aqui no bar do Zezinho, é isso? Isso No bar do Zezinho com o Edu Martins Que é incrível, é uma atração super bacana Então, não precisa nem ser sócio Só vem aqui na Sorema Tem lugar pra estacionar Você para o seu carro Desce Fica no bar Que é uma delícia Hoje eu acho que o tempo Vai dar uma colaborada Tá mais fresquinho Não tá assim Não tá chovendo Então você pode aproveitar De boa E cestar aqui na Sorema Agora, Dia das Mães Você chega Quer dar um presente Que sua mãe não vai esquecer A Sorema tem pra você Olha, Dia das Mães Vai ser muito legal Dia 11 de maio A gente tem o nosso baile Do Dia das Mães Com a banda .com É uma banda de São Paulo Ela já veio aqui O pessoal gostou bastante dessa banda E a gente tem uma atração mega especial Que é um show do Mocifranco E que tem muita gente Que gosta dele, né E quem não gosta, gente Vem do mesmo jeito Porque ele é divertido Ele conta piada Eu acho que todo mundo Vai gostar muito Principalmente as mães E eu acho que os filhos Vão gostar de dar esse presente Para as mães, né Só tem um detalhe Corre Porque tá acabando as mesas Tá acabando mesmo E como a pessoa Então ela tem que ter 200 pessoas na família Para trazer e formar uma mesa Ou vocês pensaram nisso também Na pessoa que só tem Por exemplo, eu e minha mãe Poderia trazer ela Só nós duas Como é que a gente faz? Simples Vocês ficam numa mesa Que eu vou colocar mais pessoas, né Porque como tem muita gente pedindo Eu não posso fazer uma mesa De duas pessoas E nem de quatro Então as mesas são De seis a doze pessoas Mas todos são muito bem-vindos De dois, de três, de cinco De dez, de doze, de dez Bora, gente Vem aqui para a Sorema É lógico que tem muita gente Que prefere ficar junto Com as pessoas que conhecem, né Então aí eu aconselho Vocês pegarem pelo menos Dez pessoas, né Que vocês conheçam Para formar a mesa Se não Gente, é sempre uma oportunidade Para conhecer outras pessoas Não é? Então eu acho que tem que vir mesmo Não importa se vem em dois Em três Em um só Pode vir A gente está aqui esperando você Trinta reais para sócio E sessenta reais Para não sócio Olha só que bacana E é só retirar aqui O ingresso na Sorema Isso É só vir aqui comigo No departamento social, né As mesas que já estão reservadas Até eu peço por favor Para virem acertar a mesa Porque tem muita gente querendo Se tem muita gente querendo Ou a pessoa fica com a mesa Ou ela libera a mesa para mim Tá bom? Então eu só peço para quem já está reservado a mesa Por favor Rapidinho Para acertar a mesa, né E agora sim Chegou Já tem que pagar a mesa Não dá mais para reservar Porque a mesa a gente já tem que pegar E uma coisa grande Que as pessoas me perguntam Tenho que comer Tenho que beber Só que é a parte desse valor De trinta e sessenta reais Tá bom? Mas vai ser bem divertido Pode vir Vamos dançar bastante Vamos brincar bastante E vamos rir muito aí Com o Márcio Fran Músicas deles Que são maravilhosas, né Então só reforça para a gente O dia e o horário Tá É dia 11 de maio No sábado Que vem Né Já é sábado que vem Olha só O tempo passa rápido, né Então sábado que vem Eu espero todos aqui Na Sorema Para homenagem As mães A partir Tá bom? Então você já A hora que virar Para o dia das mães Você já vai estar Com a sua mãe E aí aproveitando Uma Sir Fran Com um show imperdível Corre porque tem pouca mesa E como a Cláudia já disse Se você reservou a sua mesa Vem acertar Porque senão A fila anda A fila anda Com certeza E hoje vem Sessenta aqui Às oito Às oito Às oito Na Concha Acústica No bar do Zezinho Sabe? Beleza Tá dado o recado Então obrigado Cláudia Obrigado Amanda Tá dado o recado A Sorema é tudo de bom, né Dá gosto A gente não pode deixar De falar da Sorema De sexta-feira De jeito de nenhumas É isso aí Um beijo pra vocês Tchau